E aí pessoal, beleza? Engenheiro Silvio Rodrigo, hoje eu vou apresentar pra vocês aqui a nossa planilha de cálculo de aquecedores de passagem, cálculo de boilers e cálculo de área de placas solares. Então a planilha é bem fácil, bem simples de utilizar. O que você vai colocar aqui? Pra você calcular passagem a gás, então são 3 em 1, é uma planilha que calcula 3 coisas e uma planilha só. A primeira parte, cálculo de aquecedores a passagem a gás. Então a gente vai colocar o número de equipamentos que nós temos, então uma ducha, dois chuveiros, um lavatório e uma pia. Calculou que nós precisamos de um aquecedor de passagem de 24 litros mínimo, tá? Então esse daqui é o nosso 24 litros por minuto. Agora vamos para outro exemplo, para o boiler. Boiler calculado de acordo com o número de pessoas e se tem banheiro ou não, tá? Então é uma casa com 4 pessoas, não tem banheira, 2 pias e uma máquina de lavar com água quente. Então calculou já aqui automaticamente o nosso boiler de 450 litros, beleza? E o último exemplo, né? Cálculo da área da placa solar, você está de acordo com o boiler, então de acordo com o volume do boiler vai ter uma área necessária em metro quadrado de placa solar. Vocês podem ver se eu aumentar aqui a banheira, vai aumentar, né? Se colocar mais 3 banheiras, vai colocar um pouco mais de metro quadrado ou aumentar o número de pias, vai também aumentar o número de metro quadrado de placa solar, beleza? Vídeo rápido, curto, se inscreve no canal, vou deixar o link da descrição dessa planilha. E é isso aí, valeu, falou!